Se tem luar no céu, retira o véu e faz chover sobre o nosso amor. Chuva de prata que cai sem parar, quase me mata de tanto esperar. Um beijo molhado de luz, sela o nosso amor. Basta um pouquinho de mel pra dançar, deixa cair o seu véu sobre nós. A lua bonita no céu, molha o nosso amor. Toda vez que o amor disser vem comigo, vai sem medo de se arrepender. Você deve acreditar no que é lindo, pode fundo, isso é que é viver. Cola seu rosto no meu, vem dançar. Pinga seu nome no breu pra ficar, enquanto se esquece de mim, lembra da canção. Toda vez que o amor disser vem comigo, vai sem medo de se arrepender. Você deve acreditar no que eu digo, pode fundo, isso é que é viver. Chuva de prata que cai sem parar, quase me mata de tanto esperar. Um beijo molhado de luz, sela o nosso amor. Enquanto se esquece de mim, lembra da canção. A lua bonita no céu, molha o nosso amor. Se esquece de mim, lembra da canção.